Bem-vindo à Universidade da Wikia, a sua fonte oficial de conhecimento sobre a comunidade. Nesse vídeo, nós vamos discutir como o menu de navegação funciona na sua Wikia e como ele pode ser personalizado para ajudar usuários e leitores na sua comunidade. O menu de navegação fica no topo da página de conteúdo da sua Wikia e é visível em qualquer página em que você esteja, para que fique mais fácil de encontrar o que você está procurando. O primeiro item do menu, NaWiki, dá acesso a páginas que existem em todas as comunidades da Wikia, como a atividade NaWiki e as últimas imagens e vídeos. Este menu é padrão e não pode ser modificado. Os outros itens do menu de navegação podem ser personalizados por administradores e fundadores para ajudar leitores e editores a encontrarem conteúdos importantes. Os itens na fileira de cima são chamados de itens do primeiro nível e cada item tem um submenu. Os links do submenu são chamados de itens do segundo nível. Se necessário, cada item do segundo nível pode ter o seu próprio menu de links adicionais. Os links desse menu são chamados de itens do terceiro nível. Como administrador de uma Wikia, você encontra um link para editar o menu de navegação clicando no botão Contribuir. Você também pode editar no painel de administração. No editor de navegação, use o Wikitex para determinar o nível de cada item do menu e o link para cada item. Itens do nível 1 têm um asterisco no começo da linha. Itens do nível 2 têm 12 asteriscos e itens do nível 3, 3 asteriscos. Já que os menus estão em estrutura de cascata, cada conjunto de itens de nível 2 ou 3 é agrupado embaixo do nível 1. Então, neste exemplo, personagens, canções, episódios e transcrições pertencem ao item Série do nível 1 e os personagens destacados abaixo pertencem ao menu Personagens do nível 2. Clique em Visualizar para ver como a navegação ficará e então salve os resultados se você estiver satisfeito. A janela de pré-visualização exibirá um aviso caso os itens do menu não caibam na tela. Hoje nós aprendemos sobre o menu de navegação e como você pode editá-lo para que a sua comunidade encontre o que está procurando mais facilmente. Já que a navegação está sempre visível no topo da página, é um ótimo lugar para colocar links para notícias da comunidade, assim como para artigos interessantes.